O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou hoje o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano com base nas informações do Censo de 2010, com detalhes também, números de 2000. Houve avanço nas comparações de um lado e de outro, ou seja, de um ano para outro, mas ainda há desigualdades importantes na sociedade brasileira. Nós preparamos aqui alguns números, algumas comparações para se ter uma ideia do cenário que nós temos hoje na sociedade. Olha, só para se ter uma ideia, quando a gente compara, os números agora são todos 2010, que houve melhoras em relação a 2000, sim, houve melhoras, mas ainda há desigualdades que a gente quer mostrar aqui. Para se ter uma ideia, no quesito renda, os homens têm renda média no país de R$ 1.470, as mulheres têm de R$ 1.059, a diferença é de 28% menos para as mulheres, elas ganham praticamente um terço a menos na média do que os homens. E aí a gente tem uma outra comparação, quando a gente pega renda e educação, a gente percebe que os homens, só 53% completaram o ensino fundamental, tiveram o ensino fundamental completo. As mulheres têm um índice um pouquinho maior, ou seja, eu tenho uma disparidade entre nível de educação das mulheres que é mais alto, ou mais mulheres, na verdade, completaram o índice fundamental completo, tiveram o índice fundamental completo, do que os homens, mas os homens persistem ainda, ganhando mais do que as mulheres na renda, quando a gente faz uma renda, evidentemente, média no país. Um outro quesito de renda aqui é a renda domiciliar per capita, mas a comparação agora é entre a região rural e a região urbana. Na região rural brasileira, a renda domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, é de R$ 312,00. Comparada à renda urbana das pessoas que moram nas cidades, é uma diferença gritante, R$ 882,00 aqui, para as pessoas que moram nas cidades. A educação mostra um outro disparate aqui, para se ter uma ideia. 26,5% da população que mora na zona rural do país completou o ensino fundamental. 60% das pessoas que moram na cidade completaram o ensino fundamental. Aqui, evidentemente, é uma questão de acesso. Nas cidades tem-se acesso mais fácil e em número maior às escolas. Na zona rural, num país continental como esse, e evidentemente, com pouca ideia de espalhar escolas e conseguir fazer chegar escolas na zona rural, nós temos ainda um problema muito grande de acesso. E a expectativa de vida, esse talvez seja o dado que mais se aproxima. 71 anos e meio para as pessoas que moram na zona rural e 74 anos e meio para as pessoas que moram na área urbana do país. Isso tudo com relação aos números do IDH, os índices socioeconômicos mais relevantes. Agora, um outro dado aqui, que a inflação deu um sinal mais importante, ou deu o sinal de que isso está de fato controlado. A medição da inflação pelo IBGE revela que, nos últimos 12 meses, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do país, ficou em 4,08%, bem abaixo da meta do Banco Central para o final deste ano. Olha, a inflação em março tinha crescido 0,25%. Em abril foi para 0,14%, ou seja, desacelerou, ou seja, perdeu a intensidade de crescimento da inflação. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, de janeiro a abril, o acumulado da inflação agora é de 1,10%. Mas aqui tem uma comparação interessante. Quando a gente pega da tentativa de mostrar que este ano a situação está bem melhor e, de fato, há outra expectativa em relação à economia do país, se comparada a 2016, em 2016, o mesmo mês de abril tinha acrescido 0,61% de inflação. 0,14% em abril de 2017. Aqui uma diferença muito clara de que de ano para ano, ou seja, no ano passado para esse ano, a situação é completamente diferente do que quando se olha para a inflação. E esse acumulado aqui mostra claramente o quanto que ela está controlada. Esse gráfico é verdadeiramente a informação oficial agora de que a situação está muito melhor. 4,5% é a meta que o Banco Central, o centro da meta que o Banco Central trabalha para a inflação quando chegarmos em dezembro. A melhor forma para saber se estamos no caminho certo é pegar o que se chama de inflação anualizada, ou seja, os últimos 12 meses. Aí a gente dá uma olhadinha aqui no gráfico da inflação desde 2010. 5,26%, 6,51% em 2011, ela continua oscilando, chegou a 9,28% no ano passado, em 2016, e agora 4,08% usando os 4 meses agora de 2016 e mais 8 meses de uma inflação que foi muito mais alta, evidentemente no conglomerado do ano, de 2016. Ou seja, mesmo usando parte dos meses de 2016, a inflação anualizada em 2017, nos últimos 12 meses, chegou a 4,08%. Se comparado à meta de 4,5%, e esse dado aqui é extremamente interessante, olha, essa é a meta. Esse é o valor que nós temos nos últimos 12 meses. Essa diferença aqui mostra o quanto que a inflação pode inclusive ficar abaixo dos 4% no final do ano, dependendo evidentemente de como o noticiário político influencia a lógica econômica. Agora, tem um detalhe, a inflação está baixa porque tem uma demanda baixíssima também no país. As pessoas estão endividadas, as pessoas não têm recurso e, portanto, não está havendo compra. E esse é um grande detalhe, porque se não há compra, se não há comércio, evidentemente a indústria também sofre. Tanto é que a gente tem mostrado aqui, mostramos recentemente aqui, que os setores que estão exportando, ou seja, que estão trabalhando com o mercado externo, é que estão conseguindo gerar emprego, porque o mercado interno ainda está desaquecido, o que ajuda, por esse outro ponto de vista, a inflação. Bom, vamos dar uma olhadinha agora, para você ter uma ideia no que a gente vai falar justamente sobre inadimplência. Houve uma redução nos índices de inadimplência em abril na medição do Serviço de Proteção ao Crédito. Apesar disso, o número de inadimplentes ainda é muito alto, o que afasta boa parte desses consumidores da economia, atrasando a recuperação econômica. Olha só, essa é a situação em abril de 2017, segundo o SPC. 59 milhões de pessoas, é a estimativa do SPC, que estejam negativadas, que estejam inadimplentes no país hoje. É um número muito alto. Para você ter uma ideia, é quase 40% da população economicamente ativa, nós estamos falando de 18 a 95 anos. Claro que aqui nós temos já um consumo muito baixo de pessoas mais idosas, mas nós estamos falando de adultos aqui, quase 40% dessa população. Falando em população economicamente ativa, tem um dado lá na frente que a gente vai voltar sobre esse assunto. Mas olha, a queda é exatamente isso. De abril de 2017 para 2016, houve uma queda no número de inadimplentes, mais pessoas conseguiram sair da inadimplência pagando suas dívidas, menos 1,6%. A comparação de março com abril é um pouquinho menos, ou seja, é uma queda também mais de 0,35%. Vamos falar sobre a história da população economicamente ativa e o quanto que isso impacta, o quanto tem de inadimplência nessa faixa da população. De 30 a 39 anos, esta faixa aqui, ou seja, é a faixa das pessoas que estão comprando casas, se casando, comprando carro, investindo, tentando crescer na vida, exatamente a 50%, é 49,6%, se não me engano, mas enfim, quase 50% desse grupo de pessoas está inadimplente. É muita gente. Metade desse grupo de 30 a 39 anos está em situação de inadimplência ou tem o seu nome já negativado, ou seja, não tem acesso a crédito nenhum. De 40 a 49 anos, que é exatamente a sequência dessa idade, também o número é muito alto, 47%. 50% e 47%, ou seja, nós temos muita gente exatamente na fase de estar trabalhando e evidentemente pode estar afastada do emprego porque perdeu o emprego do trabalho, porque perdeu o emprego, não tem condições, está justamente numa situação econômica difícil, o que leva a pessoa a inadimplência. A concentração da dívida está sobretudo nos bancos. 48% da dívida está concentrada em banco. E o comércio que tem 20%, ou seja, fez-se um empréstimo aqui, seja no cartão de crédito, seja no empréstimo pessoal, para tentar comprar aqui. Ou seja, conseguiu pagar o comércio, mas ficou devendo para o banco porque não conseguiu retomar o emprego e é exatamente essa situação da inadimplência. As coisas estão de alguma forma muito ligadas. Tem-se uma inflação baixa, o que é uma notícia muito boa no país, porque isso impacta nos juros do governo, na taxa Selic, e isso tem feito com que a taxa Selic baixe. O fato que a taxa Selic, vale só dizer, de alguma forma faz com que o governo gaste menos com juros para remunerar o investidor dos títulos do governo, mas não impacta verdadeiramente, não tem impactado verdadeiramente nos juros ao consumidor, esse nós temos falado aqui, que continua muito alto. São juros muito altos que fazem com que, de alguma forma, o consumidor fique na inadimplência porque paga muito. A história do spread bancário que a gente fala toda hora aqui. E é evidentemente que com pessoas não trabalhando, vão para a inadimplência porque não tem recurso para pagar sequer as despesas do dia a dia. De alguma forma, está se sufocando o maior ativo da economia desse país, que se chama consumidor. Se ele não tem condição de comprar, não vai comprar, a economia não gira. Bom, na sequência nós temos os números do mercado financeiro. A gente volta em instantes aqui no cenário econômico. A gente volta em instantes aqui no cenário econômico. Bom dia!